Olá pessoal, outra maravilha aqui das nossas frutas de cerrado, olha, estou vindo aqui no palmar coleção, à esquerda aqui o fruto vermelho, a pitanga do campo vermelha lisa, e aqui na minha mão direita a pitanga do campo roxa ou preta postada, que eu estou aqui do lado do pé dela, que ela tem a minha altura, é uma planta de pequeno porte, muito produtiva, é a Eugênia pitanga, essa levou o nome indígena até no nome científico da planta, e ela existe em diversas variedades naturais, e essa pitanga do campo ela é muito produtiva e também muito mais saborosa do que a pitanga vermelha comum e qualquer variedade de pitanga já selecionada. Ela é de pequeno porte, resistente a seca, resistente a girada, de fácil manejo, pode ser cultivada em vaso, em solo, dos mais variados tipos, enfim, é uma frutífera fantástica, que hoje em dia só é encontrada em barranco em beira de estrada, e olha lá ainda, quando eu encontrei essas duas variedades, ela ocorria na beira de uma estrada, hoje essa beira de estrada já foi limpada e já não existe mais, mas a planta está aqui porque eu cultivei, preservei e agora eu posso saborear essa delícia de pitanga aqui na fibra. ela tem uma semente pequena, não é uma semente grande, e a polpa tem um sabor, sabor agridoce, muito gostoso, e ela é madurinha, ela tem a polpa avermelhada, como pode ver aqui na minha mão. Então é um fruto sensacional para você cultivar até em uma sacada de apartamento, em uma área, em um pequeno espaço e ter essa frutífera nativa de fantástico sabor e de fácil cultivo. E aqui a gente consegue identificar as variedades, a pitanga goxa costada tem a folha pequena e aparece bem as nervulhas dela, enquanto que a pitanga vermelha lisa olha, tem as folhas grandes e as nervulhas são mais imperceptíveis, então é fácil de identificar as duas variedades. e ela na natureza elas sempre estão juntas e aqui eu plantei também juntas e ela perpetua por sementes essas variedades sem ter cruzamento. Então é interessante essa genética da planta, talvez seja até duas espécies diferentes, porque os estudos das nossas frutíferas ainda estão na parte taxonomista, tem muita coisa ainda tem muita coisa ainda para ser estudada, para ser revisada, espécie aí que pode até ser nova espécie. Então temos mudas disponíveis dessas duas espécies e mais informações vocês podem obter aí na descrição desse vídeo abaixo. Compartilhe com os amigos de vídeo para que mais pessoas conheçam as nossas frutíferas silvestres, que com certeza são muito preciosas para ser cultivadas. Aqui eu acabei de colher uma que eu vou tabulear aqui e terminar o vídeo chupando a pitanga aqui do campo, pitanga do cerrado. E aí E aí Obrigado.